Fala galera, aqui é o Marcos Teixeira do Ganhando Automático e hoje eu tô aqui pra te mostrar mais um jeito fácil, grátis e rápido de ganhar dinheiro na internet tipo R$37,00 por arquivo baixado. Mas fica até o final do vídeo porque tem aquela dica bônus pra aumentar ainda mais os seus resultados. Curtiu? Bora! Imagine ganhar em dólar o equivalente a R$37,00 ou R$40,00. Eu tô colocando esse O aí porque tem uma variação cambial, né, que sempre pode ser pra cima ou pra baixo por cada arquivo baixado. Isso mesmo, por cada download. E ó, no piloto automático, sem precisar vender nada pra ninguém, sem precisar oferecer nada pra ninguém. Bacana, né? É muito simples, eu já testei e não demora muito pra começar a funcionar e quando você menos esperar, já vai ter lá uma graninha pra você resgatar. E é sempre bom lembrar que é uma grana em dólar. Se eu fosse você, assim que eu acabasse de assistir esse vídeo, já ia botar a mão na massa pra começar a ganhar essa grana extra. A única coisa que eu peço é, deixa teu like e se inscreve no canal pra ajudar a gente a continuar trazendo mais conteúdos bacanas como esse. Bom, sem mais enrolação, bora pro computador. Pronto, vamos lá então aprender mais esse jeito aí de fazer uma grana extra na internet e, mais uma vez, em dólar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou fazer aqui, eu vou arrastar meu navegador e a gente vai entrar nessa página aqui, ó, plrmines.com, tá? plrmines.com. E, pra ficar mais fácil pra todo mundo, como eu faço sempre, né? Eu tô aqui no Chrome, clico com o botão direito aqui do mouse e vou traduzir para o português. Então tá aqui, ó. Obtenha acesso ilimitado à nossa posição em rápido crescimento dos produtos de PLR mais novos e de mais alta qualidade que você pode aproveitar para aumentar o tráfego do seu site. Construir uma lista enorme, marcar seu negócio e multiplicar seus lucros. Nossa, que complicado e tal. Bom, não se preocupa com isso aqui que eu vou explicar o que a gente vai fazer. Primeiro, o que é essa plataforma, tá? A PLR é um tipo de extensão, é um tipo de arquivo, de conteúdo que você pode usar gratuitamente, tá? Os direitos autorais são liberados e você pode fazer o que você quiser, inclusive, comercializar esse produto. Mas não se preocupa porque a gente não vai vender nada, a gente não vai oferecer nada, tá? A gente vai simplesmente utilizar essa plataforma porque ela é um acervo desse tipo de arquivo, tá? Se você olhar aqui do lado, a gente vai ver que tem e-books, tem vídeos, tem software, tem modelos gráficos, né? Tem modelos de blog, né? Blog de nicho, temas, plugins, etc, tá? O que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai entrar aqui, ó, no lado esquerdo, download grátis, né? Para baixar grátis. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir esta página aqui, tá? Grátis para baixar produtos PLR, né? Então, se você está procurando produtos PLR gratuitos para atender as suas necessidades de negócio de marketing online, aqui você encontrará toneladas desses produtos digitais e tal, tal, tal. Então, como eu falei lá, né? A gente tem e-books grátis, a gente tem gráficos, né? Vídeos, modelos, software, enfim, tem várias coisas aqui que são nesse modelo PLR que a gente pode baixar de graça, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, eu acho, né? Pelo que eu vi e pelo que eu pesquisei, para começar a rodar e a melhor forma que tem aí custo-benefício, aliás, você não tem custo porque é tudo de graça, mas a forma mais rápida, mais fácil, mais ágil, é começar pelos e-books, tá? Então, a gente vem aqui, ó, livros e eletrônicos gratuitos com licença PLR, tá? A gente vai clicar aqui, ó, pronto. Clicamos nele, tá? Eu vou clicar novamente aqui para traduzir. Beleza. Bom, a gente vai cair aqui num acervo imenso, né? Como diz lá, né? Milhares de livros sobre milhares de assuntos que você pode, né, imaginar, tá? Mas, poxa, eu tô vendo aqui que os livros são todos em inglês. Isso é um problema? Não. Isso é uma vantagem. Quer dizer que a gente vai ganhar dinheiro em dólares, tá? Então, eu já vou explicar como isso vai acontecer. Primeira dica. A gente vai escolher livros de nichos, né, de assuntos que as pessoas procuram muito, tá? Vou dar dois exemplos aqui. Dinheiro, né, e dieta, por exemplo, né, o meio fitness e tal. Então, vamos procurar aqui, ó, ver se a gente acha algum de, sei lá, save money, por exemplo, ó, que deve ser economia doméstica. Que são as maneiras principais de economizar dinheiro, né? Isso aqui é de economia doméstica. Vamos ver aqui como prosperar em tempos difíceis. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum. Ó, tem aqui de perder peso. Tá? Vamos pegar aqui um de dinheiro, vai. Como prosperar em tempos difíceis, tá? Vamos pegar esse aqui. Então, vou obtê-lo agora. Vem aqui. E vai aparecer essa página aqui, né? Eu vou... Ah, já traduzi sozinho. Tá aqui, ó. Muitas pessoas costumam associar a crise econômica. Tá aqui, tá explicando, né? Tem uma resenha do livro, pá, pá, pá. Download grátis. E-book grátis. Direitos de etiqueta privada, né? Enfim, é o tipo de licença que ele tá. Categoria criação e gerenciamento de riqueza. Tá? Então, ele tá aqui dentro dessa categoria, né? Do... Ó, PLR, né? Então, a gente vai poder usar. E aí, pra desbloquear o download dele, eles pedem pra gente ou associar a nossa conta do Twitter, né? Ou do Facebook, né? Que é mais um jeito aí de eles ganharem alguma vantagem. Então, eu vou usar aqui a minha conta do Twitter, tá? Vem aqui. Confirmo. Né? Você dá um like, né? Vai aparecer um like lá pra eles, ó. Eu curti aqui a sua publicação. Né? Sempre tem um pedágiozinho aqui. Então, beleza. Ó, já liberou pra eu baixar. Tá? Tudo certinho? Beleza. Aí, eu vou lá. Baixar. Tá guardando aqui, né? Ó, tá aqui o nome e tal. Vou baixar na minha mesa, né? No meu desktop. Beleza. Baixou. Ele já tá... Onde que ele tá? Tá aqui, ó. Né? Tá aqui no meu desktop. Ele tá com zip. Tá? Eu posso deixar ele no zip. É que ele tá comprimido, né? Eu posso abrir. Deixar ele aqui, ó. Ele tá aberto aqui, ó. Tem várias coisas dentro do... Da... Da pastinha. Vamos ver quanto tem essa pastinha. Só pra gente ver o tamanho dela. 3 megas. Beleza. Então, tá aqui. Então, a gente baixou. Tá. Mas aí, como é que a gente vai ganhar dinheiro, então, assim? Tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai subir esse arquivo, esse livro, para uma outra plataforma que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é essa daqui, ó. Up4Ever.org, tá? Up4Ever.org, tá? Você vai entrar nesse site aqui, tá? E o que que ele faz? Esse site aqui, ele armazena esse tipo de conteúdo e ele oferece esse conteúdo conforme a pessoa procura, né? Ele tem algoritmos que oferecem um determinado tipo de produto, né? Um livro, por exemplo, né? Pra pessoa que tá procurando sobre aquele assunto, tá? Deixa eu só traduzir aqui como eu fiz no outro. Tá mais fácil. Pronto. Pra gente entender um pouquinho melhor, eu vou clicar nesse negócio aqui, ó. Fazer dinheiro, tá? Deixa eu clicar aqui, ó. Basicamente, ele é uma nuvem de arquivos, só que você ganha dinheiro com ela, tá? A gente vai ver já, já. Deixa eu só... Opa, deixa eu tirar aqui. Pronto. Deixa eu aceitar aqui os cookies, senão ele vai ficar enchendo o saco aqui. Tá? O que é o Up4Ever, tá? O Up4Ever é um site para lucrar com upload de arquivos. Os lucros são calculados a cada download. Ele fornece algumas das outras propriedades para o lucro. O Up4Ever paga até mil... Até por mil downloads em algumas áreas. Up4Ever é calculado como taxas de ganhos para todas as áreas. Sem exceção, oferecemos a você os melhores preços de todo mundo para você se beneficiar. Tá? Então, aqui, ó. A gente tem uma tabelinha só pra gente entender. Vamos dizer que você tenha lá... A gente subiu nosso livro, né? Então, a gente tem essas camadas aqui. Eles chamam de camadas, né? Camada 1, camada 2, nível 1, 3 e tal. Né? Por país, né? Estados Unidos e Austrália. A gente vai estar no nível 1. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com livros americanos, como eu falei, né? A gente vai ganhar em dólar. Por isso que a gente vai achar um livro em inglês, tá? A camada 1 aqui, ó. Tá vendo que é onde a gente vai estar? Ele mostra o seguinte, que tanto faz o tamanho, né? O peso do arquivo que você subir aqui na nuvem, o ganho é o mesmo que são 7 dólares, tá? 7 dólares é, então, aquilo que eu falei lá no título do vídeo, né? O equivalente a 37, eu falo, ou 40 reais, porque depende do dia que eu tô aqui gravando esse vídeo, o dólar tá num valor ou em outro, né? Tem essa variação. Mas aqui é o seguinte, ó. Se você subir um livro, né? Por isso que eu olhei aqui o peso do arquivo, né? Ele tava com 3 megas, mais ou menos, né? Então, de 0 a 10 megas, são 7 dólares, tá? De 10 a 100 megas, 7 dólares e tal. Então, tanto faz o peso do arquivo. Alguém baixou esse arquivo, tá? Você vai ganhar 7 dólares, tá? Então, é simples assim. Mas como que você vai ganhar 7 dólares? Por quê? Porque quando ele oferece esse link, né? Do arquivo que você botou lá, por exemplo, a pessoa tá procurando na internet um livro sobre prosperidade de dinheiro e tal, né? E aí, ele ofereceu esse conteúdo pra pessoa, ele ofereceu esse livro. Só que a hora que a pessoa clica lá, porque inclusive vai estar escrito assim Baixe esse livro que você tá procurando, esse assunto, grátis, né? Então, a chance da pessoa clicar é muito grande, né? Porque é grátis, né? Quem não quer? Só que quando a pessoa clica lá, abre uma página e tem um anúncio, né? De algum produto e tal. Então, esse site aqui ganha com esse anúncio, né? E ele vai compartilhar, vai dividir uma fração desse ganho com você. No caso, 7 dólares, tá? Então, quando a pessoa viu lá, curtiu, é de graça, clicou, ela assistiu lá, viu o anúncio, viu o vídeo, você ganha 7 dólares, simples assim. Por isso que eu falei que era automático, né? O seu livro tá lá, o seu assunto tá lá, a pessoa procurou, clicou, baixou, você ganhou 7 dólares, tá? E outra, você pode, eu não sei exatamente aqui, precisa dar uma olhadinha, né? Se tem limite grátis aqui de quanto você pode subir, né? De livros, mas quanto mais livros você subir, né? De assuntos aí que eu recomendo, que é, por exemplo, fitness, né? Dieta, essa coisa de emagrecer, né? Em qualquer lugar do mundo é um assunto super procurado. Dinheiro, né? Finanças pessoais, ganhar dinheiro, prosperidade. E um terceiro nicho que eu acho interessante você procurar ali também é de relacionamento, né? Conquista, né? Essas questões de relacionamento, né? Também é um grande mercado e tem um mercado também infantil, né? Você vai ver lá, tem história infantil, tem livros sobre como cuidar de criança, né? Como relacionamento com os filhos, então enfim. Tem nichos bem bacanas aí pra você procurar e eu investiria nesses nichos que são os nichos mais procurados, né? É só você pensar por você mesmo o que você procura mais na internet, tá? Então o que você vai fazer? Aí você vai, ó, tá aqui, ó. Só pra gente ter uma ideia, né? Fala, pô, mas esse site aí, furada e tal. Vamos olhar aqui, ó. Prova de pagamento, tá? Eu vou clicar aqui. Prova de pagamento. Vamos ver aqui. Tá um pouquinho lento porque eu estou gravando a minha tela. Então, peraí, já vai entrar. Pronto. Aqui, ó. Permanent proof, né? Prova de pagamento. Então aqui ele está mostrando em tempo real, né? As pessoas que estão recebendo aqui por cada download de arquivo, tá? E onde elas vão receber? No famoso PayPal, tá? Tem outras aqui, paineira, enfim, tal. Mas eu recomendo aqui pro Brasil, né? Um dos meios mais seguros aí e que todo mundo conhece. É o PayPal, tá? De novo, como eu sempre falo, se você não sabe o que é o PayPal, como funciona, procura aqui mesmo no YouTube. Digita lá PayPal, tutorial, o só PayPal. Vão aparecer milhares de vídeos de tutorial, tá? Tá ensinando o passo a passo de você criar a sua conta no PayPal, né? Como é que você conecta a sua conta bancária pra depois, né? Você jogar lá na tua conta e poder resgatar esse dinheiro, sacar, enfim, gastar do jeito que você quiser, tá? É uma grana que vai te deixar um milionário? Não. Mas é uma grana que pode fazer a diferença aí pra você pagar algumas contas aí no teu dia a dia, como eu sempre falo, né? Zero é melhor. Um é melhor que zero e que a gente tem aí sete dólares por um download, né? Então, imagina aí, se fizerem alguns downloads aí por dia nos teus arquivos, né? Você vai ganhar uma graninha considerável aí em dólar, né? Se for, sei lá, vinte e oito, trinta, quarenta dólares, imagina, num dia, né? A gente tá falando aí de duzentos reais praticamente, né? Sem fazer nada, como eu falei, no automático, sem precisar vender nada, sem precisar oferecer, recomendar, nada, tá? É simplesmente no automático, tá? E o que você vai fazer? Você vai ter que se inscrever, né? Então você vai clicar aqui no inscrever-se pra fazer aquele cadastrinho básico, né? De qualquer site, de qualquer plataforma, né? Você vem aqui, né? Você vai colocar o seu nome de usuário, senha, né? Confirmar a senha, botar um e-mail bacana, hein? Um e-mail que você usa, né? Eu recomendo sempre o Gmail, né? Ou se você quiser criar um e-mail só pra isso, você não usa teu e-mail mesmo, né? Informações de pagamento, eu recomendo o PayPal, né? Resolve esse CAPT aqui, tá? Eu vou fazer o meu cadastro aqui rapidinho e já volto. Pronto, já fiz lá o meu cadastro, né? Eu tô logado aqui, ó. Tá aqui o meu usuário, o Marcos Tex, aqui. O usuário que eu criei, tá? Já tô logado. Então ele vai... Você vai retornar pra essa página aqui, né? A página, a home, né? A principal aqui da plataforma, tá? Aí você vem aqui, ó, nesse botão, ó, Upload Files, né? Pra onde você vai subir o arquivo do livro ou dos livros que você vai colocar aqui nessa nuvem, né? Nessa plataforma pra ganhar a tua grana, tá? Então vamos clicar aqui, ó. Upload File. Pronto. Aí eu vou escolher o meu arquivo, tá? Deixa eu ver só aqui. Eu acho que ele vai... Deixa eu ver se eu consigo subir a pasta aberta ou se eu tenho que subir ele comprimido. Não, pasta não dá. Deixa eu ver aqui. Tá aqui o livro, né? Porque esse livro específico, ele veio em uma pasta, não sei por que, vieram vários arquivinhos e tal. E veio aqui, separado aqui, o arquivo do livro, que você pode ver que é um PDF. PDF, tá? Então vamos lá. Abrir. Ele vai subir, ó. Pronto. Já subiu, né? Tá pronto pra subir aqui o arquivo. Eu venho aqui e coloco um nome, né? Só pra eu ter aqui um controle, tá? Eu vou botar aqui Money, tá? Só pra lembrar que é dinheiro, tá? E Start Upload, né? Vou começar a subir o arquivo. Tá subindo, 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 subindo. Aqui, 126. Um pouquinho lento, tá? Eu sempre lembro porque como eu tô gravando a tela, ele desce primeiro. Pronto, ó. Tá aqui, ó. O arquivo já tá lá na plataforma, pronto pra começar a rodar e vai começar a ser oferecido. Então, sempre que alguém fizer lá uma busca, o algoritmo vai reconhecer esse assunto e vai sugerir os arquivos que você, de outras pessoas, né? Disponibilizam aqui na plataforma. No caso dos e-books, né? Quando a pessoa estiver pesquisando, né? Lá nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo aí, em inglês, sobre prosperidade, ganhar dinheiro e tal. Pode ser que a plataforma vá recomendar aqui o seu arquivo. A pessoa vai ver lá, poxa, tem um livro grátis pra eu baixar, né? Quando ela clicar nesse link, vai aparecer lá um anúncio. A pessoa vai ver esse anúncio pra liberar o link pra download. Fazendo isso, né? A plataforma que ganhou com o dinheiro do anúncio vai compartilhar uma fração lá com você, que são aqueles 7 dólares, tá? Então, simples assim, você vai ganhar dinheiro daqui a pouco aí, começando a fazer isso, tá? Suba lá quantos livros você quiser. Eu não sei qual é o limite da plataforma, tá? Mas tenta lá ver o que dá pra você subir de arquivo nesses nichos que eu falei. E você vai começar a ganhar aí uma grana extra que vai te ajudar bastante, eu tenho certeza, tá bom? E agora aquela dica bônus que eu prometi lá no começo, né? Que sempre vai ajudar aí você a aumentar os teus resultados. Mas antes eu queria falar pra você que eu tava nessa aí de sempre procurar uma grana extra, que sempre é legal, ajuda a gente, né? A pagar aí um boleto, a fazer alguma coisa. Mas eu decidi em algum momento que eu queria viver de internet. Eu não queria ficar aí catando o hílio, né? Procurando sempre algumas coisinhas aí pra quebrar o galho. Eu queria ganhar dinheiro de verdade, consistente e falar pra todo mundo que, poxa, eu vivo de internet. Então eu queria aproveitar aqui pra falar como é que eu fiz isso. E foi fazendo um treinamento, tá? Um treinamento muito legal, se chama Negócio Online Academy. Que é um treinamento super, assim, mão na massa, tá? Completo, não tem risco, tem garantia e você não precisa colocar a mão no bolso aí pra ter os primeiros resultados, tá? Funcionou pra mim, eu não tinha tempo, tá? Eu não conhecia nada, era zero de negócio online e funcionou. E fez com que eu começasse a ganhar dinheiro de verdade. Por isso eu tô deixando o link desse treinamento aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá depois, dá uma olhada você mesmo, tá? Não precisa ir aí pelo que eu tô falando, tá? Tem um bônus super legal nesse link. Eu recomendo muito que você faça esse treinamento, né? Porque mudou o jogo pra mim e pode mudar o jogo pra você também. Beleza? Bom, então vamos lá pra aquela dica bônus que eu sempre dou, que é legal pra ajudar, né? É você sempre ter mais resultado aí nesses métodos aí que eu tô passando, tá? Nesse caso aqui, eu falei, pra começar, pra ser rápido e pra ser certeiro, né? Eu recomendei a gente começar pelos e-books, os e-books grátis, né? Então tá aqui, né? Aqueles e-books lá e a gente já mostrou aí, né? Todo método, como é que você faz e tal. Você vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer aqui com vídeos, tá? Por que vídeos? Você, eu vou, ó, já vou acessar aqui, ó. Esses vídeos, na verdade, não são vídeos, assim, vídeos de YouTube, né? Às vezes são cursos, são tutoriais, né? São produtos mesmo bacanas aí que ensinam alguma coisa, alguma técnica pras pessoas. E são grátis. E além de serem grátis, eles são PLR. Ou seja, você pode comercializar, você pode passar pra frente à vontade, sem problema com direitos autorais, tá? Então, a gente vê aqui, ó, tem vários vídeos aqui, ó. Avança no trabalho, sente umas dicas do Facebook, LinkedIn, lucros de produtos, cria um site móvel, putz, tem assunto aqui, não falta aqui, né? E você pode usar o mesmo raciocínio, né? Coisas de nichos que você tem certeza aí que as pessoas gostam, querem e estão procurando, né? Que gera bastante busca. Vou pegar esse aqui, ó, aleatoriamente aqui, ó, design gráfico, né? Deve ser um curso de design gráfico, tá? Vou clicar aqui pra obtê-lo. Vou fazer aquele processo, ó. Eu vou traduzir aqui. Ah, já traduziu. Finalmente, uma maneira divertida e fácil de aumentar a imagem do seu produto, sem a necessidade de contratar designs gráficos e tal. Então, o que ele tá falando é um curso, tá? Em vídeo e nesse modelo aí do PLR, né? Ensina Photoshop, ensina um monte de coisa. Beleza. Aqui é só pra gente ter, ó, são vários vídeos aqui, ó. São oito vídeos que estão nesse arquivo. Aí, aquela mesma coisa, ó. Download grátis, vídeo grátis, direito de uso pessoal, né? Que tá dentro do PLR. 273 megas, tá? E design gráfico, tá? Vamos lá. Aqui, eu venho no curtir, de novo, aqui, pra poder liberar o download, né? Usando a minha conta do Facebook. Ó, curtir o que eles pediram. Essa curtida vai na página de alguém. Beleza, ó. Baixar. Ele vai acionar aqui o download. Ó, tá o nome dele aqui, né? Na mesa do desktop. Tá um zip. Beleza. Pronto, o vídeo baixou, tá? Já tá aqui no meu desktop, tá? Bom, por que que o vídeo é diferente? Porque isso é uma dica bônus, tá? Pra você ganhar. Eu vou te explicar melhor aqui. A gente vindo, então, pra aquela plataforma, né? Que é o Up Forever, tá? Então, aquela plataforma lá, né? Onde você faz subir os seus arquivos e ganhar dinheiro. Voltando aqui, né? No fazer dinheiro, né? A gente tem aqui, ó. Essa tabela, né? Você lembra lá que eu mostrei. Então, o que acontece? Os valores aqui são iguais, né? Sete dólares, sete dólares, sete dólares. Mas se você ver aqui, tem um mínimo, né? Pra você ganhar sete dólares, você tem que ter um download lá de zero a dez megas, tá? Então, o que acontece? Se você subir um livro lá, por exemplo, que eu subi de trezentos... Um PDF de 347K, né? Não chega nem a um mega. Eu preciso juntar, no mínimo, né? Esse dez megas aqui pra ganhar os sete dólares. Então, vamos supor que você subiu lá um arquivo, um livro, que ele tem um mega, né? Pra você conseguir juntar esses sete dólares, você precisa de dez downloads no seu livro lá, no seu arquivo, pra que ele gere os sete dólares, né? Pra juntar os dez megas. Correto? Mas o vídeo... O que acontece com o vídeo? O vídeo eu baixei aqui, né? Esse treinamento tal. E aí, se a gente for dar uma olhada, ó. Vou clicar aqui e vou... Vou clicar com o botão direito aqui e vou obter informações, né? Sobre o arquivo. Se eu der uma olhada aqui, ó. Esse... Essa pasta aqui, esse arquivo, ele tem duzentos e oitenta e cinco megas, tá? Então, o que acontece? Você subiu vídeo, por exemplo. Vários vídeos, né? E os vídeos tem lá trinta, quarenta, cinquenta, cem... No caso desse aqui, duzentos e oitenta megas, né? O que acontece? Quando a pessoa baixar uma vez, você já vai ganhar os sete dólares, né? Porque, ó. Já tá nesse intervalo aqui, ó. De mais de cem megas, né? Então, basta um download e você já ganha os sete dólares. Por isso que eu tô falando com a dica bônus, né? Sobe os livros, porque os livros tem muita procura, tá? E por isso tem até mais downloads, né? Porque são arquivos leves e tudo mais. Então, tudo bem que você precisa, às vezes, por causa do peso do arquivo, ter mais downloads pra gerar os sete dólares. Mas os acessos são muito maiores também. O vídeo, como ele é mais específico, talvez, proporcionalmente, seja menor, né? A busca, né? Dependendo do nicho que você tá oferecendo os vídeos, tá? Mas um vídeo que você baixe, né? Por menor que ele seja, você já ganha direto os sete dólares. Então, essa é a dica bônus pra você fazer ainda mais aí uma grana em dólar. Resumindo, então, o que eu ensinei nesse vídeo. Entra lá no site PRL Mines, né? Aquela plataforma que reúne vários arquivos, vários conteúdos aí, né? Nesse formato PLR, que é livre aí pra você, né? Fazer o que você quiser, sem problema com direitos autorais. Depois você vai subir, né? No caso, a gente usou lá o exemplo dos e-books ou dos vídeos, né? Você vai subir naquela outra plataforma, né? O Up Forever, né? Vai colocar lá, vai se registrar e esperar a mágica acontecer, né? Cada vez que baixarem lá, por exemplo, um vídeo, você ganha o equivalente a sete dólares, que no câmbio atual dá mais ou menos aí de trinta e sete a quarenta reais. A mesma coisa com arquivos de e-books, por exemplo, né? Dependendo do peso, né? E megas aí do livro, do arquivo que você subiu, você vai ganhar sete dólares por um único livro baixado. Ou se, por exemplo, cada um tem um mega, sei lá, dez baixadas de arquivo, né? Dez downloads daquele arquivo, aí sim você ganha os sete dólares e você vai juntando, juntando e juntando. E quando você menos esperar, você já vai ter essa grana extra, tá? Lembrando também que o resgate sempre será feito pelo PayPal. E pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de dois outros vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui, deixa teu like, não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com toda a galera aí que você sabe que tá precisando fazer uma renda extra. E claro, não esquece de clicar lá no link do treinamento. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.